Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente hidratante. Dá uma filha de começar o meu vídeo, ele tá querendo começar o meu vídeo. Começa o vídeo. Dá uma filha de mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhamente, né? Nossa! Senta aqui do meu ladinho, ó. Faz bem nada pra comer. É. Hummm. Nossa! 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 Acho que eu vou comer uma nada. Pra poder treinar. Tá sentindo. Ô Dudu, bota uma lá pra cozinhar também lá. Eu não tomei café, eu comi uma coisa ruim ali que o café comprou lá pra Dudu. Nossa! Essa vez eu nem compro. Bota lá Dudu, serve pra alguma coisa. Presta pra alguma coisa não. Bota pra mim ali que eu não vou pra comer. É um sirvo mais também. Não te esquece que tem uns seis pares de tênis novinho teu lá em cima. Qual que você quer? Qualquer um. A Lava também. Família, esse vídeo é chato. Ela tá morrendo? Tadinha. Tá bom? Que isso? Porque... É pra contar... Meu Deus, que chatice, né? Não é? É pra contar uma coisa triste, né amor? Uhum. Nossa! Nossa! 50 minutos. A neguinha morreu, gente. Nossa cadelinha. A neguinha. Deu oito anos. A neguinha. Por que a junta aumenta dois em tudo isso? É verdade. Quantos anos nós fez esse ano? Seis. Seis. Eu diminuo nenhum. Sério? Seis anos. Acabou. E a neguinha tem quanto? Chega nos doze e acaba. E a neguinha tem seis. Então eu tenho seis anos ainda. Pra aproveitar. Nossa. Nossa, mas você já tá aproveitando que daqui seis vai acabar? É. Os casais se enjoam. Mas eu não vou enjoar de você. Tá muito chato ali. Hoje eu tô insuportável porque você não bota limite nessa gurizada. Ah. Tá se fudendo. Ah, se fudendo. Tá te ajudando porque querem. Ah, se fudendo. Ninguém bota uma faca no pescoço deles e obriga. Ah. Olha assada. Agora tem que pegar. Ah. Eu vou fazer isso com o café. Quê? Eu vou fazer isso com o café. Quando eu chegar na gravação. Quando eu chegar no café eu vaza pra gravar. Faz. Ele tá me ajudando a gravar ainda. Por quê? Porque, cara, ela... Ele tá me ajudando a gravar ainda. Já gravou, o café vai embora. Todo dia. Mas ele tá gravando ainda. Mas ele tá gravando ainda. Não. Tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Sim, senhor. Você arranjou um lugar pro amigo ficar. Era onze horas da manhã que ele tava no portão. Vou te falar uma parada. Você gosta de ficar sozinha. O assunto não é isso. O assunto é... Mas é bom eu falar isso. Você gosta de ficar sozinha. Não eu. Eu gosto de liberdade na minha casa. Coisa que eu não tenho. Eu gosto de gente na minha casa. Então, a gente tem que morar separado. Já falei. Porque eu gosto de liberdade na minha casa. Ah, vai contigo. Eu gosto de liberdade na minha casa. Eu gosto de sentar com meu marido pra tomar café, pra almoçar. E não com trinta nego. Gosto de ir pra cozinha fazer uma comidinha gostosa pra mim e pra você. Não com trinta nego. Você não acha tão sozinho assim? Você tá tão solitária, né? Não. Eu sou solitária. Eu gosto de paz. Coisa diferente. E outra coisa. Uma molecada maior educada e abusada, sem noção, também não tem paciência. Quando tão tudo educadinho, bonitinho, eu trato super bem. Agora, quando começo de malcriação e fazendo um monte de besteira, eu não tenho paciência não. Eu já corto mesmo. Não tenho dom pra criar filho dos outros. Muito mais do meu. Malha mal criei o meu. Vou criar filho dos outros. pô, olha pra��면. Oi, deus. e nós acordamos no primeiro dia já com isso tipo, é triste, mas eu tô rindo porque é verdade eu não acredito que ela morreu, parece que eu vou ver ela ali sacudindo aquela rabiola dela latindo atrás das motos é que assim, ó o que que acontece, eles ficaram uns 10 dias por fora, né trancados dentro da casa, aí todo mundo vinha aqui dar comida água pra eles e não deixavam isso ah, no pátio mas eles estão acostumados, tá na rua, né amor e aí não saíram nem uma vezinha pra rua, a gente não deixou eles saíram pra rua e aí o que aconteceu, quando chegou de manhã, depois que nós chegou, o Esmigo abriu o portão, ó correram pra rua, daí eu acho que a Niguinha tava meia zonza, meia tordoada será que não? não, a moto veio muito rápido sério? é, não sei a moto veio muito rápido, não e aí a moto pegou ela e... ela olhou, ela já tava nossa, tô pelada foi triste, que daí o Esmigo trouxe ela no colo até aqui, daí eu decidi correndo pra ver o que tá acontecendo e aí ela tava com o olhinho esmagado pra fora, assim, já com a cabecinha também, que ficou assim o ossinho dela aqui, dada a cabeça a colinha dela também tava torta ai, meu Deus daí ficou uns dez minutos ainda todinha sofrendo até morrer foi triste foi triste aí você fez o que com ela? enterrei enterrou ela enterrou ela eu perdi ela sério? uhum eu não... a Niguinha não... o Joma foi lá olhar onde a gente enterrou, mas a Niguinha não tem coragem não dá nem não dá nem não dá nem a Niguinha não tem coragem de ela saber que ela tá enterrou, tadinha hum... dá pra acreditar que ela foi pecado oito anos era o cachorro que tava durando que oito anos? velho tu também seis anos a cachorra tinha mas parecia que ele já era uns dez anos é que ela era velha e parecia que tinha uns dois anos realmente tadinha estuicado mas ó, vai ver a sensação vai e agora ficou só essa bruxa agora ficou só a bruxa virou madame aí o vídeo que vai vir depois você vai entender por que é uma tacinha é é que eu gravei tudo no conversado hoje eu acabei de trás pra frente eu acho que assim ó ela viveu bem nesses anos que ela ficou ah viveu ela só não aproveitou os últimos dias dela né cachorro nunca passou fome verdade sempre foi bem assim uma vez ela quase morreu quase você deixou ela morrer eu que salvei a vida dela ela nunca bate nela não, mas você uma vez quase deixou ela morrer não quando ela pegou uma sarna lá e ela não se curava daí você falou ah, tem que deixar morrer daí eu falei, não vou aí deu um banho dela não, não fez eu só falei que ela tem que se cuidar né mano cachorro não se cuide não ela ia morrer porque você não tinha já tinha dado tudo quanto era remédio fez de tudo tava malzinho né tava mal vai morrer, tem que deixar não tem que fazer cachorro de rua é assim mano aham escravo e aí eu salvei ela dei banho de óleo queimando ela nossa aí eu pensei, agora eu amada de verdade ou curou graças a deus mas nos últimos dias dela foi meio né ruim né sozinha sozinha, trancada no quarto não pode fazer a correria dela conectar nas bicicletas dos cachorros botar o terror na rua tocar o terror na rua não merecia tá morto é? não a vizinhança agora não sobe a vizinhança vai ficar meio feliz né porque todo mundo meio que se esquivava da neguinha que como diziam ali debaixo os pessoal ali debaixo vem com os cachorrinhos aqui na frente dizer ah a dona da rua tá solta dona da rua e ela era a dona da rua aham ela queria saber o tamanho de cachorros se era desse a desse elas não estavam foda-se interessado também aham lava no motoqueiro pecado mas ela fazia amizade né os pedreiros ali lembra? ah sim ela ia lá nos pedreiros na obra ali os pedreiros davam comida davam água aham quando passava ali ela tava lá com os pedreiros aham lá no meio dos pedreiros ela era com ela era da hora ela fez algum sentido contigo né teve vários comigo ela não levava ela pra gravar jogava só em casa com ela lá com você ela gravou né que foi pra andou de menino lancha com uma cachorra feliz verdade fez trilha fez trilha andou de menino lancha fez ninguém viveu bastante conheceu a caverna conheceu a caverna viveu a metade da vida né eu acho ah ela foi comigo lá buscar o iphone lembra? hum hum que a gente levou ela pra do outro lado pra tocar lá acho que foi foi aham foi né se machucou tudo nas pedras lá com ela ah tadinha aquele dia ela torou o dedinho assim a unha numa pedra isso ai família o vídeo era só pra contar aqui e ela se foi e agora a gente ficou só com aquela princesa lá e o nego que dura por muito tempo né sim por isso que eu já fiz tudo que eu fiz vocês vão ver no próximo vídeo que é pra virar garota do departamento que é pra ver se essa dura mais tempo é é é é é ela fica só aqui no portão é 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 Não tem Maravil podem